Música Boa tarde, aqui é o canal 296, abrindo mais um vídeo Hoje estamos em uns 10, eu acho, a galerinha Vamos aí, está querendo chover E vamos fazer um rolê com essa rapaziada Bora acelerar? Bora, bora, vamos acelerar aí, rapaziada Está aí galera, estamos testando a pastilha de cobre A rapaziada mandou para nós lá das pastilhas de cobre MRH Eu não estou enganado? Comenta aí, pessoal Pensa numa pastilha top, cara Para ter uma pegada mais forte Ele gosta Ui, ela segura mesmo, cara O menino falou para mim, toma cuidado Nas primeiras andadas aí Que estou na freia, na freia mesmo Ela é de cobre, né Ela é junta mesmo, cara Top Quase cair Eu dei uma reladinha no freio, cara Dei uma reladinha no freio, eu quase caí Ela segura mesmo, cara Que susto que eu levei Bem molhado, galera Deixa eu ver com a semana Aí está bastante, está bem lindo Achou, cinquentão Gravou? Gravado, registrado Não, ele conseguiu segurar o tornadão ainda Ô, louco Ô, louco Machucou, hein, William? Puta lá, merda, pia Pera aí, pera aí Deixa eu coisar a moto aqui, ó Matizou a moto, William Rapaz, William O que aconteceu aqui, William? Pega mais um aqui Pera aí, pera aí Vai ter que divertir a trilha Vamos ter que dizzyar, eu acho, né, cara Você acelerou em cima da ponte aqui, né? Eu tentei ir por aqui, ó Ele meio errou a ponte Vou jogar esse pneu lá no barrante do outro lado Ele sai ali, sai no limpo ali e toca de novo Que susto, cara Se você tá citado, imagina eu Rapaz Que susto, cara Não, mas ele quase aqui Não, então cedeu ali, ó E daí sobe aqui, William Bem na manhinha, primeirinha Eu fiquei aqui pra você me segurar Corta, corta atrás Deixa eu pegar aqui Corta atrás Cê tá doido Respira, respira Respira Dá um jeito de jogar o motor lá Empina ela Rapaz, esse homem é bruto, cara Tá vendo? Tá forte Descansa Respira Aqui na manhinha Em primeirinha aqui você sai atravessado aqui Ele foi passar embalado Daí ele encheu a mão em cima da ponta Tem que passar na manhinha, galera Tem que passar na manhinha, galera Que é um buraco Ó Na manhinha, ó Volta pra trás Volta pra trás Aí Aqui Aqui não sobe, cara Vai lá, pia, pia Vai, vai, vai É liso pra caramba Ó Tem que descer só em primeira E deixar embalar Pra ele de trás Segura Pra ele de trás não Na marcha Segura Ó Chegando na parte de baixo O galopo Vou botar na parte de baixo Como é que tá aí? Já tentou? Tá liso? Tá Subi até o meio Ué, 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 ué Ê Ê Não é meu irmão Não é meu irmão Não é meu irmão Foi bem, não é meu irmão Foi, foi bem, eu desviei Semana passada Semana passada eu não cheguei nem aí, Chico Foi bem, foi bem Oi, oi, segura, segura, segura 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 É fácil que asadoia lá Não é fácil não Isso, desvia, desvia Ó Ó Ó Ó o Chico Ó Pode ir já É, tem asado Eu não pude nem dizer Porque semana passada Vocês viram no vídeo aí, ó Não consegui subir Cair Não foi, ó O de nalto subiu Deu, Chico Agora é teu irmão? É teu irmão? Esse é meu irmão Vem, Chico Top demais Top demais, né Gotinha, como é que não conseguiu subir hoje, Gotinha? Pode subir, a moto lá em cima Nem se sujou Ó, nem se sujou O Big representou, ó Ô, ô Ô, irmão Coraes, vamos tacar mais uma vez? Ou vamos deixar energia pra aquele carreirinho novo lá? Quer que eu vá tacar mais uma vez lá? Não, vamos lá, deixar pra aquele carreirinho novo lá Tá brincando Ó lá, vamos puxar de novo, vamos puxar o Chico O que é que você sabe? Eu acho que agora a segunda dá ruim Eu vou descer lá, sabe por que eu vou tirar da outra? Vai de nalto Eu falei pra você não descer que você não ia conseguir subir, viu? É, como é que é conteúdo? É conteúdo, conteúdo, esse vídeo, senão não vai ter graça, a turma quer ver Tombo Não dá like A turma quer ver Tombo, mas de você é tão enjoado de ver Tombo já Ó, lá, 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 mas caiu de novo, cara Depois de oito tentativas, desista, largue mão Lá vem o Chico Viu, você tá abrindo carreiro novo? Por aí não é caminho, ô Chico Não, mas tem que parar aí pra abrir aqui, ó Pra abrir, ah, tá Vai, pode vir O Chico tá abrindo carreiro Ó, o Chico abrindo carreiro Ó, o Dinaldo já virou a moto, ó É o Dinaldo e o Marquinhos parou Pra virar a moto, pra descer Oi Você vai subir ou vai desviar? Vai desviar Tenta mais uma vez, Dinaldo Essa sobe Faz esconda que não tem um desvio Mas chega até mais perto da câmera, pra filmar, tá melhor Pra chegar perto da câmera, né? Porque não tá chegando próximo Meu editor dá zoom Dá zoom aí, editor, pra ver as presepadas Eu tô dando um último zoom aqui Olha lá, já abriu um carreiro ali o Chico, ó Tá molhado, né? É, tá molhado Ó, ó lá, ó Sorveteiro Olha, olha, barulho fazem Todas essas curvas, né, cara? Se tivesse fazendo balado ou reto Vem! Acho que é o Dinaldo Dinaldoinho Representou, bichão Olha, derrubou até o gotinho Agora não foi eu Olha o Chico, olha o Chico Vai, 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 vai Segura, segura Outro carreiro Outro carreiro Não, é que na verdade, né, Chico, tá muito fácil Você quer dificultar, né? Não, vamos subir Vai ajudar a puxar ali, ó Vai ajudar a buxar ali Vai ajudar a puxar ali Vai ajudar a puxar ali Vamos lá Vai ajudar a puxar ali Fazer ali combination Sabe por que ele desviou ali, Ginaldo? Porque ele falou que está muito fácil, reto. Ele quer ir fazendo zigue-zague. Você lembra aquele dia que o pai colocou no rádio para fazer picada, Ginaldo? Lembra? Nós fizemos 12. Nós fizemos essa picada aqui. Não foi para fazer vergonha. Nós fizemos essa picada aqui para nós subir. Fizeram 12 quilômetros de picada. Fizeram 12 quilômetros de picada, mas em quanto tempo? Ele foi só buscar água lá em meia hora. Meia hora? Viu, Chico? 12 quilômetros de picada, fizeram em meia hora. E com o facão, com a foice ruim ainda, né? Com o cabo do facão curto. Com o cabo do facão curto. Da foice? Da foice curto. Eu fui querer fazer um bonitinho no final ali. Eu subi de pezinho. De pé. Não, o Ginaldo subiu de pé. Eu fui querer fazer um bonitinho. Não, não. Você ganhou, ganhou. Deu boa. Melhor do que nós que não tentou. Descer, tudo santo ajuda. E aí galera, vamos aumentar. Comenta aí quanto fogo o corveteiro vai cair. O galope já não deu boa. Opa. 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 O que que deu aí Betão? Opa. Nem viu, cara? Ele fechou os olhos. É, aqui é liso, cara. Aqui com... Eu já caí aqui. Com o Junior caiu também. É, aqui é perigoso galera, é liso. É liso pra caramba, cara. Olha, tá vendo? Chega a ser espelhado. Ainda bem que não se machucou. Vamos embora, galera Uma pontezinha Olha aí, que massa Aqui, olha lá, já enroscaram, já enroscou Pode ver que alguém está no outro lado de você É, tem uma subida ali, olha lá Tem alta ponta aqui, cara Opa, achou mais dezão Tá liso, né? Penil, tá bom O serveteiro é um roia Me enroscou E aí pra vocês O serveteiro é um roia Não foi não? Vamos embora Você quer um hard agora, meu zato Você quer um hard, vamos ver Ê, 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 que é isso? O que foi? Quer ajuda aí? Já corta o pneu, não, ô Olha, olha a pressão, olha a pressão Olha lá, olha lá o homem, olha lá o homem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, de novo Hahaha Ah, disso está ali bom, caridad Mas eu não vi o pirouleta como ficou Esse pirouleta-cocínio te jurou assim Piurou-por Que riva para o outro lado Do lado é claro É biazado Eu já estou filmando, eu mesmo Nossa senhora Que azar do céu Você está doido cara? Já acordou? Acordei, acordei Eu sonhei que eu estava pulando umas rampas Olha o que eu vim parar Ô Dinaldo Rapaz Eu achei um buraco novo aqui Eu fui em primeira e a moto ligou Na hora que chegou aqui a moto ligou Aí fudeu Tinha que ver com o dedo Eu vou gastando ela para casa Mas já é Estou tirando Fudeu Fudeu Eu fui para lá embaixo Lá Chico Eu desci desligado e a moto funcionou Funcionou? Nossa Quebrou o suporte da câmera Eu bati ali e quebrou Eu vou ver se eu consigo arrumar Eu vou amarrar aqui Eu vou amarrar lá em cima Deixa eu desligar Quebrou o piazado Aí ó Aí piazado Aí já ajeitamos a câmera aqui junto com o Chico né Chico Ajeitamos o suporte agora vamos embora E aí Vai dám na o Chico Rapaz do céu Isso é hard mesmo Vamos lá Em primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Segunda Segunda? Ah, hoje é domingo, né? Vai lá pro lado Olha o sorveteiro Vamos ver, pesada Será que o sorveteiro sobe Cai e enrosca? É pior, é pior, é pior lá, né, Gotinha? Tem barranca, ele queria subir barranca O desengatou Vai ter que me ajudar aqui quem enroscou a perna aqui agora Engate Põe, põe, puxa Ai Oi, Chico O bar cabelo de carreira aqui é louco Põe lá, põe lá, pode se deitar Descansar aí, coitinho Vamos puxar lá pra trás Lá pra trás, não de novo Aqui tem louco, se não quiser subir aqui você volta, né? É não, eu volto Essa Esse é o piado Marquinhos Eu já caí uma vez, daqui do fundo caí de novo Mesmo lugar, mesmo lugar que eu Foi igual eu Chico, mesmo a Taquara enroscou eu Vai! 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 Nossa mãe Vai! 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 Ih rapaz, olha aí Não gosta de manobra aí Não, só você Ainda bem que tá bom de alongamento Ó Subiu Subiu Daí tiazada, vamos ver Segunda tentativa Uma sorveteiro caiu Bora, bora, segunda tentativa Falei pra você que era em segunda? Subi! Consegui! Tá com medo Puxa a moto Edinaldo pra frente Puxa pra frente aí ó Segura, segura Segura, segura Ó, lançamento de moto Não tá aí, mas a moto tá lá A moto tá lá Aí, tá bom? Tem um Aí o Big vem pra mim Aí Que hardzinho hein Vai ver o Big O Big Segura lá Ó rapaz, esse foi o único que subiu de lado Tá vendo? Ele correu Ele correu da moto Essa moto veio assim Ele virou 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 Essa moto não patina né? Essa moto não patina O motor está O motor está? O motor está? O motor está armado Barra e água O negócio é por cima mesmo aqui em Chicoa Barra e água 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 Source Assista Terra PC Oi, oi! Me derrubaram aqui, ó! Perfeteiro é um roia! Fartou o apoio! É galera, saímos do rádio, vamos usar uma refrigerada agora Olha galera, que cortada, sabe? Aí nós abrimos um carreirinho no outro vídeo, vocês viram aí? Vamos passar nele agora de novo Segunda passada no carreiro E aí pra vocês, o serveteiro é um roia! Vai roscar no meu pé aqui Se mandar aqui, vira pra trás Meu Deus do céu! Tá piorando a maia pra caramba É galera Diário de um roia Volume... 4 ou 5 Tô que não me aguento mais Acabou as forças Acabou a coragem Não, daí desmaia! É piazada! O Big tá lá pro último, ó! O Douglas ali na frente Cara do céu! Sorveteiro! Sorveteiro! Só tem um tornadão pra puxar Só tem um tornadão pra puxar Um biguardão Chega a baixar a pressão Só de pensar em puxar o tornadão, chega a baixar a pressão Vou ter que comer uma Vou ter que comer um Snickers Aqui tá fiazada Ainda no diário do roia Vamos comer um... Nossa, estou confusa! Só esse aqui pra dar um grau na glicose Que já fizemos força pra caramba Estamos nos 9, 10 Eu acho, não contei O biguardão não aguenta mais, ó Só guinchado Só guinchado Só de pensar que ali tem um tornadão, ó Não, o Dogan vai embora É só no chocolatinho, cara Agora que o Neuton não vai Rezada! Diário do roia 3 No mesmo lugar Minha força acabou Minha água tá acabando Os companheiros já estão tudo sem água, sem força Mas vamos tentar subir agora aqui O Douglas já tá ali, ó No apoio Né, Douglas? Opa, é nóis! Vamos ver o que que nós Consegue fazer Veja, veja V doute uma vez deixa o pressão. Big, não aguento mais. Vai, vai do novo, do novo, do novo, do novo, do novo. Só faltou fazer o pivô, olha aí Gotinha, ele viu descer agora? É piazada, o roia sofre. Travou minha perna aqui. Puxa a moto aqui. Vai menino, vai você. Valeu. Ah! O Vinicius na boleia lá da Linda, eu já não pude mais. Uhul! Valeu, Chico. Valeu, Vinicius. Olha o tornado. Na lenta, na lenta. Na lenta. Vai. 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 ohohohoho rapaz a bichona é bruta hein bolAK **** x dele x x x x x x x x x Vai lá Não grudou a moto Olha a mãozinha aqui pra mim Vai ter que tentar tirar ela fora Tem que fazer uma estiva, jogar um monte de pau do atravessado Porque aqui já não dá pra passar mais Ah, deu boa Só que se passar mais aqui É, primeirinha na manhinha Oi Tá louco Não deu não Piazada, olha Tá aí rapaziada, encerrando mais um vídeo top Curte aí, compartilha, se inscreve no canal e comenta aí Piazada Mais uma trilhinha Olha que massa lugar lá Mais uma trilhinha encerrada com sucesso Vambora pra casa O que ele se machucou Pegamos um hard Mas foi maçã aí, comenta aí Piazada Vambora pra casa Olha a pista do motocross aí Uma onda pra cima E não dá nada Que Deus abençoe o Paltore Vamos seguir nós, vamos curtir e compartilhar isso Falou galera, abraço Seis